Olha, filho da Sandy, daqui a pouco você vai ver. Ela não mostra o filho pra ninguém, mas o balanço geral vai mostrar porque a Venenosa tá aqui e ela não deixa escapar nada. E também, a atriz quer mais de um milhão de reais pra ser a musa do carnaval. Quem será, hein? Um milhão não é muito, não. Tá super faturando aí. Tá se super valorizando demais. É, a gente foi lá no camarote da Ipiranga com a São João no final de semana e ninguém pagou nada. Vamos lá. Famosa no momento farofeira, come marmita na praia. Já comeu marmita na praia, Lombardi? Não, não comi, mas eu comi lanchinho, lanchinho. A gente ainda ia pra Praia Grande, lá é lanchinho. Vamos lá. Vamos começar com a sobrancelha da Giovanna Antonelli. Tá dando o que falar. Qual o problema com a sobrancelha da atriz, ô Fabiola? Tá muito peluda. Ah, é? Ó lá, e o pessoal começou a falar que parece uma taturana. Ah. Ó, e você é linda, mas a sobrancelha te derruba. Pô, a mulher é tão bonita, eles vão falar, vão olhar a sobrancelha da mulher. Para com isso. Isso é inveja. E ela tá loira, né, agora? Isso é inveja, é inveja. O pessoal começou a zoar nas redes sociais, mas... Eu prefiro ela morena, hein? Inveja. Isso. Eu prefiro morena. Eu prefiro ela morena, acho ela mais bonita morena. É, ela fica a melhor morena mesmo. Mas deve ter tijão de cabelo para fazer alguma... Algum papel, alguma coisa, deve ser. Olha, atenção, o pessoal pode mandar perguntinhas aqui para a Fabiola, tá bom? No arroba rgotino ou na hashtag balanço geral no Twitter. Seguinte, Tiago Lacerda tá irritado com um colega de trabalho. Tiago Lacerda, ele contracena com outro rapaz. Esse é o Tiago Lacerda. Ele tá bravo com o colega por quê? Por causa do cheiro forte. O cheiro forte do colega. Cheiro forte? É, de muito... Cheiro do quê? CC? De cigarro. Ah, cigarro! Né, não, não é cheiro de sovaco, é de cigarro. Você sabe o que é? O CC é o cheiro de corpo. É cheiro de... E cigarro também é CC, que é cheiro de cigarro. É, é, isso aí. Ele fuma demais esse... Ó, o Sérgio Gizé, contracena com ele na novela. Certo. E aí o menino fuma demais. Ah, peraí, peraí, peraí. Mas eles não se beijam na novela? Eles são... É, então, mas fica muito perto ali. Às vezes tem cheiro de cigarro na roupa. Eu acho que o Tiago Lacerda tá sendo chato. Eu também acho, pô. Já sendo chato. Deixa o cara fumar em paz. Ele faz o que ele quer da vida dele. Ah, a Renatinha tá dizendo que o Tiago Lacerda foi nadador. O Tiago Lacerda também é meio metódico, além de ter sido nadador. Você se incomoda com o cheiro de cigarro, Lomar? Não, não me incomoda não, mas atrapalha. Atrapalha. Não, não é uma coisa agradável. Pra gente que não fuma, você percebe logo. Eu também acho. Não é agradável, mas também não precisa ficar com o cara, né? Gente, atenção, atenção. Nós vamos mostrar uma foto agora de uma apresentadora de televisão. E é o jogo dos sete erros. Você tem que adivinhar aonde está o erro nesta foto. Quem é? Primeiro fala quem é, Fabiola. É a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Tem a foto? Tem. Ah, e daqui a pouco tá chegando a foto pra gente? Tá até lá no meu blog, no r7.com. Quem quiser pode olhar lá. Agora é o seguinte. Vai dar polêmica, porque o Lombardi acha que ele não é gato. A Fabiola acha que ele é gato. Daqui a pouco você vai assistir a reportagem do taxista Gato. Ele está impressionando as mulheres. É esse aí de costas. Daqui a pouquinho a grande reportagem com o Juliano Marcos. Vem pra cá. Ele é gato sim, Lombi. Chegou a foto ou é daqui a pouco? Chegou a foto? Então mostra a foto. Mostra a foto. Olha aí, ó. Presta atenção, minha senhora que tá em casa. O que que tá faltando? O que que tá faltando ali, Lombi? Pera, pera, pera. Presta atenção. Lombardi tá prestando atenção. O Photoshop acabou apagando. O Photoshop que ela fez. Foi ela que publicou essa foto. Ela mesma publicou a foto? Ela mesma publicou. Tá faltando alguma coisa nessa foto. Minha senhora que tá em casa, põe o óculos. Acho que a Ana Maria Braga não sabe fazer Photoshop. Mostra a foto da Ana Maria Braga. Onde está... Jogo dos sete erros. Onde ela mesma publicou essa foto. Onde está o erro nessa foto aí? Tá faltando alguma coisa no belo corpo, segundo o Renato Lombardi, de Ana Maria Braga. É, às vezes o pessoal faz Photoshop e não sabe fazer direito. Aí acaba fazendo besteira. Porque tem uma outra foto. Quer dizer, o pessoal tira foto hoje pra publicar no Instagram, por exemplo, e mexe na foto? Mexe, claro. Eu posso tirar minha barriga e me deixar mais... Se você quiser, pode. É mesmo? Eu não sabia disso. Eu não sei fazer isso também. Eu não sei mexer no Photoshop. Mas o Photoshop faz milagres. Ô Lombardi, você já descobriu o que que tá faltando? Já descobri. Já descobriu? Já descobri. Vocês já descobriram? Já? Já. Eu ainda não. É, observa bem. Eu percebi bem o corpo, né? Então, observando o corpo dá pra perceber o que que tá faltando ali. É, contínuo. Tá na cara ali, ó. Ah, agora eu reparei. Agora eu reparei. Fala, Fabíola, o que que tá faltando? A Ana Maria Braga simplesmente arrancou o próprio umbigo. A mulher sem umbigo! E a Braga tirou o umbigo. É a mulher sem umbigo! Olha, várias já foram vítimas do Photoshop, viu? Fernanda Vasconcelos com o seu umbigo também numa foto uma vez. A Paula Oliveira ficou com um corpo totalmente diferente do que realmente é. Suzana Vieira já também encheu de Photoshop uma vez. A Preta Gil. Lembra? A Preta Gil ficou branca numa foto. Ah, olha. O pessoal faz muito Photoshop. E teve uma mulher que botaram um dedo a mais no pé dela. A Cicarelli. O Photoshop tem que usar com moderação e com cuidado, viu? Seguinte, seguinte, se prepara porque, olha, o balanço geral hoje tá irresistível. Daqui a pouco, a reportagem do taxista gato. Eu não sei, vai dar polêmica isso. Vai dar polêmica isso. Eu não sei se ele é gato. Lombardi acha que não é. Fabíola tá se abanando aqui. Falou, com esse taxista aí eu pagaria a bandeira 2. Brincadeira. A noiva dele é ciumenta? Não gostou da reportagem? Não gostou do que a gente tá abordando esse assunto? Ela não... Ih, a mulherada entrar no táxi, ela fica monitorando. Ih, vai dar polêmica. Ela é ciumenta. Taxista gato daqui a pouquinho. E você vai mandar sua opinião aqui. Gotino, eu não achei ele gato. Gotino, eu achei ele gato. Tá bom? Daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho também, foto, vem pra cá agora. Foto do filho da Sandy. Ela esconde. Ela tanto tenta esconder, já era. Foi flagrada. Tem a foto? É. Você vai mostrar? Vamos mostrar, cara. Pode mostrar? Ah. Famosa, né? Tem que... O povo quer saber. Fica aqui, Lombardi, que você vai ver o filho da Sandy pela primeira vez. Eu nunca vi. Eu nunca vi. É lindo. É lindo? É. Olha, a Fabíola falando bem de alguém pela primeira vez. Aleluia! Puxou o pai ou puxou a mãe? Mais a mãe. Pai é bonitinho também, mas parece mais com a mãe, eu acho. Então é o seguinte, e daqui a pouco a Fabíola vai contar pra gente. Famosa no momento farofeira, comendo marmita na praia. Quem será? Tem uma atriz que quer mais de um milhão de reais pra ser a musa do carnaval. Um milhão de reais? Daqui a pouquinho a Fabíola vai mostrar a foto do filho da Sandy. Eu acabei de descobrir aqui que eu pensei que o primeiro nome da Sandy fosse Léia. O nome dela é Léia? Ela falou não. O nome dela é Sandy Léia. Coitada. Esse é o nome da Sandy? É. Ela não tem culpa. Ah, esqueci do microfone. Ela não tem culpa. Coitada. O nome dela é esse. Sandy Léia. Sandy Léia. Daqui a pouco você vai mostrar a foto. Não combina, mas ela não tem culpa. Mas é a Sandy. Vou mostrar. Sandy, seguinte. Vamos mostrar agora o momento gente como a gente. Rodrigo Hilbert apareceu fazendo uma tarefa doméstica. O que o marido da Fernanda Lima estava fazendo, Fabíola? Ai, limpando o quintal lá, lavando o quintal, arrumando o quintal com as crianças. Aí o cara... É, ele tenta ser gente como a gente, mas ele vai lá e posta uma foto só mostrando os músicos. É, é, é. É pra aparecer sim sem camisa. Tem Photoshop aí também, não tem não, Fabíola? Não, acho que nele não. Não tem? Nele não. Que droga, hein? Nele não tem não. E aí vai e fala que a gente, como a gente já quer, é pra mostrar o músculo isso aí. É. É, é pra aparecer. Cara, olha lá. Você viu? Põe a foto ele arrumando o jardim da casa dele lá, o quintal, carpinando. Vamos ver. Ele que cuida da casa, já reparou? Sempre tem ele cozinhando, mexendo com a louça. Acho que ele fica em casa cuidando dos filhos e a Fernanda sai pra trabalhar, né? Família bonita, hein? Família bonita. Família linda. E ele cozinha também. Cozinha. Olha os gêmeos lindos. Olha aí, eu só entro na cozinha pra assaltar a geladeira de madrugada, Lombardi. Ele enxuleia, caseia e prega botões também? Ah, também. E costura. Vamos lá. Costura. Ele só tá lá. E costura. Fala. O pessoal tá falando bem do seu cabelo, Fabiola. Olha. Gisele falou. Mandaram mensagem aqui também falando. O José Paulo disse que você não fala da tua vida. Por quê? Fala mais da tua vida. É que eu não sou famoso. Eu falo de famosos. Mari pedindo pra você falar do Luan Santana. Andréia, hair stylist pra você falar do aniversário. Quem mais? Fala do Luan, eu esqueci de trazer as fotos dele aqui nas férias dele com o amigo. Eu vou mostrar depois. Legal. Luan, grande abraço pro Luan. Seguinte, ó. Naldo se irritou com os fãs nas redes sociais. Fabiola. Olha, ele escreveu tanto palavrão que como meu blog é um blog de família, eu não... Eu me coloquei lá. Como é que é, Fabiola? Eu vi um blog de família no R7. Então, eu coloquei a nota lá no blog e eu não tive coragem. O pessoal começou a dizer que, comparando ele, dizendo que ele imita o Chris Brown. É o rapper lá, né? O ex da Rihanna. É, o marido da Rihanna. Acho que é atual. Ainda tá votado. Ah, eles são juntos? Votaram. Mesmo ele tendo batido nela, ela perdoou. Aí a Moranguinho tentou defender... Olha lá, olha lá. Os palavrões, tudo riscado. Porque a gente não pode mostrar palavrão. Olha lá. Olha quanto palavrão. E tem muito mais. Ele falou um monte. Xingou todo mundo. Sabe o que ele disse também que eu não gostei? Ele falou assim... Ele disse que o pessoal é pobre. Eu duvido que vocês tenham 50 reais na carteira. Acho que não precisa humilhar as pessoas assim. Eu tenho 20 reais na minha carteira. Eu ando com dinheiro na carteira. Ando só com cartão de débito. Não é problema se só tem 20. E aí? Já não deveria ter escrito palavrão, que já baixa o nível. Baixou muito. Aí a Moranguinho tentou defender, piorou a situação. Ela escreveu assim... Desde quando semelhança física é cópia? Querendo dizer que os dois se parecem. Até porque meu marido nunca foi preso, não bate mulher e nem usa drogas. Eita, o negócio ficou feio. Mas não paga a pensão alimentícia, né? É. Eu ouvi essa história aí, que ele não pagou a pensão alimentícia. Ele já teve brilho com a ex dele por causa de pensão, sim. Aqui não passa... Aqui é chumbo trocado aqui. Eu leio o blog da Fabiola. Eu leio sempre informado. Não, gente. Eu acho que ele errou aí, mas o Naldo... Falando... Olha, e o Latino? Vamos mandar um abraço pro Latino? É aniversário dele hoje. Que não paga a pensão alimentícia. O Léo já que tá escondido. Eu quero fazer uma homenagem pro cara, vocês vão esculhambar com o cara. A gente gosta do Latino. Parabéns, Latino. Gosto do Latino. Bom, Bart, você que lê e sabe de tudo, o que significa bunda lelê? Sei lá, cara. Jamais eu diria uma frase dessa. Bunda lelê é uma festa. O que é bunda lelê? Não sei, não sei. O que será que é bunda lelê? Não sabe? Nem passa pela tua cabeça. Passa sim, você não quer falar. Não tenho a mesma ideia do que é isso aí. Vamos lá, próximo assunto aqui. Ô, Fabiola, uma famosa fez questão de mostrar que come marmita na praia? Quer dizer, na minha época aqui no Boqueirão da Praia Grande... Era uma farofa. Era farofa isso. Trango. É. Toalhinha, colocava toalhinha embaixo de uma árvore. Eu ainda vou, ainda vou. Eu adoro levar isopor pra praia. Eu ainda vou ali na Costa e Silva. Você leva farofa? Não, eu não levo. Eu não levo farofa porque você compra ali um peixinho gostoso e tal. A gente ia à barra do Morita, que a gente ia lá na praia. Eu adoro levar isopor pra praia. Aquele cooler, sabe? Levo mesmo, não tô nem rindo. E aí? Você é farofeira? Mais ou menos. Peraí. E daí? Eu levo. E mostra pra gente aí. Tem foto dela? Tem foto, tem foto. É a Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Levanta a marmitinha dela pra praia pra não sair da dieta. Olha que marmitinha mais bonitinha. É. E olha, agora você tá com mania de só comer frango com batata doce ou clara de ovo, né? Não sei o que que tinha ali naquela... Naquela mesma mulher do Dudu Nobre lá, que no carnaval só come clara de ovo. Ah, a Graciane, também a criança de Barbosa, a mulher do Belo, só come clara de ovo. Aí outro dia o frentice de gasolina entrou no carro dela ali, viu, assim, colocou... Sentiu o cheiro, colocou a cabeça dentro do carro dela, sentiu o cheiro de ovo ali. Não, mas a marmitinha dela é bonitinha. Ela não é farofeira, não, a Sheila. Não, mas a mulher é bonita, vai. Não, não é. Ah, não, não, olha que marmitinha bonitinha. Não, e ela também é bonita. É pra olhar na marmita, dá licença, meus amigos. Vocês estão olhando na parte de cima? Ai, gente. O Johnny aqui, poxa vida, gente. Que coisa, viu? A marmita é a última coisa que alguém vai olhar com essa mulher. Olha, eu olhei na marmita e os caras, cadê, cadê? Olha o franguinho. É frango, salada. É couve ali? Como é que chama? É brócolis. Brócolis, pô. Porque ali é uma berinjela, não tô entendendo. E aí embaixo é um arroz integral? É, não, tá muito branco pra ser integral. Mas também não vamos ficar funcionando na marmita da Sheila. Vamos embora, vai, gente. Próximo assunto, vai. Gente, daqui a pouco ela vai mostrar a foto do filho da Sandy. É, Leia. 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 Não, não, o nome do filho, o filho, como chama o filho? O filho acho que é Tom. Theo. Theo, Tom. Tanto faz. Vamos lá, por falar em Theo, cliques e mais cliques no blog da Fabiola, hein? R7.com barra Fabiola. Bombando o blog da Fabiola lá no R7. Vou mostrar... Você vai mostrar a Gisele Bündchen? Eu assisti o jogo ontem. Olha. Gisele Bündchen roubou a cena na final do Super Bowl, campeonato de futebol americano. Super Bowl? Eu pensei que era o nome do time dele. Ah, meu Deus do céu. Ai, que burro. Não, Fabiola. Espera aí. O marido da Gisele Bündchen, ele joga no New England Patriots. Ah. E ele é o quarterback, ele é o que lança a bola. Ah. Ele é o craque do time. É o que usa aquelas coisas aqui. E o Super Bowl é o nome da final do campeonato. Ele ganhou o campeonato. Teve beijo, Fabiola. Teve beijo da Gisele. Olá. É o Tom Brady. Agora vem cá, hein? Recebeu um beijo da Gisele Bündchen. É de público assim, né? Ah, meu. É em público assim, né? É todo mundo tirando foto. Olha, eu vou ligar pra ela. Moral pra ele. Eu vou ver se eu quebro o teu... Ah, Bündchen. Ah, como é que é? Como é que é? Fala, fala de novo. Bündchen. Tá se soltando, hein? Oh, não, não. Não vem, não, cara. Olha. Bündchen. Bomba, bomba, bomba. Finalmente temos a primeira foto. Aí eu vou embora agora porque é o seguinte. Ela não quer jeito, não. E você fuçou tanto, tanto, tanto. Mostra. Eu vou botar, tá aí. Mostra. Por que você tem essa vontade tanta, gente? Eu tenho vontade até porque as pessoas querem ver. Mostro. Ela não quer, cara. Mas eu mostro. Então pode mostrar que eu vou embora. Vou mostrar. Pera aí, olha aí. O Lombardi é contra mostrar a foto. Mas a Fabiola, você já colocou no blog? Ainda não, vou colocar no meu blog. Vai colocar logo na sequência? Claro, em seguida aí. Então é o seguinte, a primeira foto do filho de Sandy. Como é que você conseguiu essa foto? Não, fãs dela. Ah, os fãs conseguiram? Fãs da cantora. Já tem aí? Olha lá. E a gente vai mostrar lá. Quer ver? Ele é bonitinho, viu? Eles estavam desembarcando no aeroporto. Ele vai cantar a Maria Chiquinha quando ele crescer. Agora, Sandy, legal você não querer mostrar, sabe? Você não tá usando o teu filho pra ganhar dinheiro. Essa é verdade, porque o que a gente mais vê é isso, né? Isso é muito bacana. Agora, deixa eu só falar uma coisa, Sandy. Você tem muitos fãs. E o pessoal quer ver. Olha aí. O pessoal, os fãs dela querem ver o filho dela, ué. Que bonitinho. Bonitinho. Olha que carinha. Olha aí. Ela ficou chateada que vazou essa foto? Ela não gostou, não. Não? Ela não gostou, mas no fim ela viu que não tinha jeito, né? Mas ela não gostou, não. Tá bom. Mas o que vai fazer? Aquilo, tá na chuva pra se molhar. Ela é famosa e os fãs dela querem ver o filho dela. Olha que lindo. Mais cedo ou mais tarde ia aparecer, né? É, mas ela não usa. Como você falou, ela não usa a criança pra ganhar dinheiro, como a gente vê um monte por aí. Sandy, saúde pro seu filhão. Sucesso pra você, linda. Sempre foi uma menina muito agradável e merece aí todo o sucesso e curta bastante o filhão. Há o marido dela do lado lá. Legal. Sandileia. Ô, 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 Fabiola, seguinte, revelado quanto que a Rihanna gasta por semana pra se manter linda e bela. Olha, por semana, 120 mil reais. Ela gasta 120 mil reais? E assim, ó, tem um batalhão de profissionais que estão sempre acompanhando. Mas ela tá bonita. Dermatologista, aplicador de bronzeamento artificial, especialista em cílios. Peraí, ela faz bronzeamento artificial, ela já é morena. Ah, mas eles sempre fazem. É mesmo? Muita gente faz. Tem uma assim que eu até com cor de cenoura. É. Aí, ela... Como é que é, pessoal? A Galisteu tem cor de cenoura de tanto de bronzeamento. Não, não, não fala assim da Galisteu. Não. Cor de cenoura, ué. Não. Fica laranja, a pessoa começa a ficar laranja. Para. Vamos pro próximo assim, Fabiola. Deixa eu falar, 60 mil com cabeleireiro, que é um cara que acompanha todas as viagens. 6 mil. 6 mil com cabeleireiro. Não, 6 mil, eu sou cega, eu tenho 11 graus de miopia. E 8 mil semanais com a maquiadora. Então, quer dizer, juntando tudo isso, fora o resto, 120 mil. Ela é um tipo de mulher que tem que estar sempre bonita. Sempre arrumada, né? Olha, e a Monique Evans, hein? A maquiadora da Rihanna não acompanhou a Monique Evans, porque ela apareceu sem maquiagem. Apareceu. Você vai mostrar a Monique Evans sem maquiagem? Vou, até porque o pessoal elogiou. Elogiou? Elogiou. Porque geralmente o pessoal detona quando algum famoso aparece lá, a gente vê as fotos sem maquiagem, porque eles acham que tem que estar sempre impecável, né? Mostra a titia. Ela mesmo, ela fala que ela é a titia, né? Olha lá. É, o pessoal falou, o pessoal achou legal. Ela tá com a amiga ali, aquela estrela é a tatuagem que é a marca dela. É, ela não é daquelas que quando a gente olha sem maquiagem se assusta como muitas pessoas por aí, né? Ela não. O pessoal achou legal. Olha aí, ó. Bonita, hein? Mulher bonita. Bonita. A filha dela também é bonita. Olha aí, a Monique Evans sem maquiagem. Aquela amiga dela lá, a DJ, olha lá. A DJ amiga dela. Tá bom. Legal. Bacana. É agora? Ó, daqui a pouquinho, eu quero que você assista comigo, porque eu quero a tua opinião. Se o taxista é gato. Lombardi foi embora, mas falou, não é gato coisa nenhuma. Não, não, não. Ele fala de mim, ele tá com inveja do taxista. Teve uma moça que escreveu aqui, esqueci o nome dele, falou, isso é recalque. Tá com inveja do taxista. Ó, a noiva tá brava. O taxista é gato. Ou não. Eu vou deixar pra dar minha opinião no final. A Fabiola falou que é gato, tá se abanando. Tem gente que falou que ele é feio, Renata? Da nossa equipe aqui? Achou que ele não é gato coisa nenhuma? Não, feio não deve ser, né, gente? Ih, estão dizendo aqui que o Johnny é mais bonito. Pera aí. Então, vamos fazer o seguinte. Segura a reportagem, a gente já vai mostrar. Porque antes, eu preciso revelar aqui com a Fabiola quem é a celebridade que está pedindo mais de um milhão pra participar do carnaval. Mas que carnaval caro, Fabiola? Claro, né? Essa notícia saiu no jornal o dia. É o seguinte. Ela ficou mais famosa. Porque ela era famosa, mas ela nunca teve muita repercussão por causa dos trabalhos dela na TV. Porque ela não faz, assim... Não é uma forte atriz, vamos dizer. O forte dela agora realmente foi o bumbum que ela mostrou outro dia. Aí ela ficou mais famosa do que tudo, né? E agora está pedindo mais de um milhão pra ser musa de um camarote. Já sei quem é. Mostrou o bumbum famoso Rita Cadillac? Não. Não é? Não. Mulher fruta, não. Valesca Pobozuda? Não. Quem é, então? Revela. É a Paola Oliveira. Paola Oliveira? Mais de um milhão ela quer? Ela quer porque agora ela ficou famosa mais ainda. Foi uma famosa de verdade, vamos dizer. Depois que mostrou o bumbum, agora ela está gostando dessa repercussão toda e está aproveitando pra ganhar dinheiro. E uma empresa de cerveja pode pagar? Não costumam pagar isso, não. Não costumam pagar isso, não. Se pagarem, bom pra ela, né? É isso aí. Antes ela tivesse feito isso antes, né? De mostrado antes que ela tinha ficado mais famosa e tinha tido mais repercussão aí o trabalho dela. É, está aí a Paola Oliveira está fazendo mais sucesso indo do que vindo. Vem pra cá, minha gente!